Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova? Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A saudade tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro eu vou de busão É tudo diferente Você no norte e eu no sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Doi em São Paulo, doi em Natal Você no norte e eu no sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Doi em São Paulo, doi em Natal Mas a saudade é assim O céu é cinza, мясo para mais